Há 100 anos o Hospital Pequeno Príncipe está aqui por você. E neste momento difícil, mais do que nunca ele continuará aqui, porque o hospital não pode parar. Neste dia do trabalho agradecemos a cada profissional que faz do Pequeno Príncipe uma unidade de excelência e que dedica tempo e talento em prol das nossas crianças e adolescentes. Obrigado por sempre dar o seu melhor. Seu trabalho faz a diferença em milhares de vidas.